Essa é a jiboia, citada em várias lendas como uma cobra imensa, mas na verdade ela é uma serpente de médio ou grande porte e não ultrapassa os 4 metros de comprimento. Embora o tamanho dessa cobra assuste algumas pessoas, ela é muito pacífica e extremamente lenta, pode demorar até uma hora para percorrer uma distância de 500 metros. O nome científico dessa espécie é boa constricto e ela pertence à família boide. No Brasil, a jiboia pode ser encontrada na Caatinga, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, nas Restingas e nos Mangues. Essa cobra pode pesar até 40 quilos, é carnívora e se alimenta de aves e roedores de pequeno ou médio porte, lagartos grandes, outras serpentes e mamíferos de pequeno porte. A espécie passa a maior parte do tempo em cima de árvores, o que a favorece na hora de caçar. As aves, por exemplo, são mortas pela serpente enquanto dormem nos galhos. E você sabia que a jiboia não possui veneno? Ela mata suas presas por constricção, ou seja, após o bote, a cobra se enrola no animal, contrai sua forte musculatura e estrangula a presa. Quando o alimento é grande, a jiboia pode entrar em letargia ou torpor, que fica parada para digerir a presa em um período que pode durar semanas ou até meses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.